Olá pessoal, aí se vocês não me conhecem, eu sou Fátima Borja Silva e esse é o meu canal no YouTube. Hoje eu estou aqui em Liúna, na festividade do Santuário Rosô, onde a gente reza para os nossos santebaçados. Uma festividade muito bonita, vou dar uma mostradinha aqui para vocês. E aí, como é que faz? Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é um templo japonês maravilhoso, que foi trazido, foi confeito no Paraná. E ele foi trazido em Lombo de Burro, aqui para Ibiúna, quando da construção do templo. Esses tótens aqui parecem que tem o nome das famílias, das pessoas que contribuíram para a construção. Vejam que coisa mais linda. Aqui tira o sapato, tá? Tira o sapato para entrar sem os sapatos, na casa de dois. Vou do lado aqui para vocês poderem ver. O mais interessante é que esse templo foi construído sem utilizar nenhum prego, é todo encaixado. Tira o sapato para entrar sem os sapatos. Não? Um... Três vezes... E até a momento... É... A... 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 A lateral aqui do templo... Olha... Eles têm umas portas que abrem a lateral e podem ficar fechadas... É lindo... Um... Certo que é moleque, a preta deles... Nossa senhora! A inicial não é Não me envejei falar da maneira... Obrigado.